e esse é o detector de vazamento para ser usado em serviços em refrigeração está fazendo a saudade e você quer ver se realmente ficou vazando gás após você injeta o gás aplicar o gás é só você usar um equipamento desse aqui que ajuda bastante eu comprei no site aliexpress vou deixar o link da descrição se caso você queira mas agora vou ligar só para você ver como que funciona tem um led aqui na frente tem a intensidade você vai colocar as intensidades que você queira detectar eu fiz alguns testes com ele com baixas e altas de detecção aliás intensidade e não detectou vazamento agora eu venho aqui na parte das conexões aqui onde eu vou purgar daqui a pouquinho para você ver eu vou entortar ele aqui ó para ficar mais fácil para você ter a visibilidade melhor pronto aqui ó eu vou fixar agora o celular aqui vou fixar o celular e vou purgar para você ver que vai detectar vazamento quando purgar então é um detector ótimo para você que tá visualizando legal aí né aí ó para isso aqui ó pronto é isso aí galera você querendo aí fazer o teste drive aí vai lá e faça isso aí só só conta se você quiser que vale a pena E aí